É uma bela moça, realmente, a sua nova dama. Eu nem sei se atenderá às minhas expectativas. Mas talvez atenda às minhas. Quarta-feira, 1 de março. Merian reencontra Anrão em sua casa. Moisés conversa com o irmão e fala sobre a experiência que teve com Deus. Arão o alerta sobre o ódio de Ramses. Enciumada, Nefertari ordena que Ana penteie todas as perucas do harem. Pazer revela para Simulti que ficou mal depois do encontro com Yune. Shibali oferece frutas a Ana, mas ela não percebe o interesse do rapaz. Arão atualiza Moisés sobre os acontecimentos de todos esses anos. Eldade comenta com Zelofiade sobre o que ouviu de Itamar. Nefertari e Pazer conversam sobre Yune. Karoma chega e fala de Ana. A rainha se irrita ao escutar falar sobre a moça. Arão e Moisés seguem confiantes no poder de Deus. Elisaba e os filhos se preocupam com a saúde de Arão. Oseias alerta que os escravos estão perdendo a fé. Karoma comenta com Ana sobre o ciúme que Nefertari sentiu. Leila pede autorização a Enutmire para visitar os parentes na vila dos hebreus. Eldade faz uma visita a Arão. Moisés e Arão fortalecem a fé em Deus para continuarem na travessia do deserto. Eldade pede para Anrão se recuperar logo para receber os filhos. Enutmire e Rur trocam palavras de amor. Leila chega à casa de Abigail e Zelofiade. Anrão e Joquebede aguardam ansiosos pela chegada dos filhos. Moisés começa a escrever o livro de Êxodo.